E esse chapéu aí? Esse aqui é para esconder meu cabelão comprido. Cabelão? Não sobrou nem tempo de cortar na semana. É, mas então conta uma de barbeiro. O barbeiro morava lá perto de casa. Agora foi embora. Mas pensa em um homem cortador de cabelo, barba e tudo. Só que ele cortava e vinha um cara lá todo dia. Sentava, ficava meia hora e de repente levantava e dizia Quanto tempo o senhor vai demorar para me atender? Ele disse, daqui umas duas horinhas eu já te atendo. E o cara não cortava o cabelo e saía. Outro dia ele levantava de novo. Sentava ali depois. Quanto tempo o senhor vai demorar para me atender? Ele olhou no caderno lá. Tem seis na frente. Daqui uma hora e meia. E o cara não cortou o cabelo e saiu. E ele mandou o amigo dele. Olha, chega ele para ver onde é que ele vai. O cara foi, foi caminhando. E uma hora e pouco ele levantou, dandorizado. Ele disse, onde é que ele foi? Ele disse, ele está lá na tua casa com a tua mulher. E você, não cortou o cabelo, nem barba, nem nada ou nunca? Outro dia eu estava lá no Cícero esperando para cortar o cabelo. Chegou um rapazão, tudo cheio de tatuagem, brinco, cabeludão. E trouxe um rapazinho junto, um meninote de uns dez anos. Ele sentou, cortou dele primeiro e falou para o Cícero. Quarta do moleque, aí depois eu volto. E saiu. E o Cícero cortou do piá. Daí o piá saiu do lado, estava indo embora. Ele falou, não vai esperar teu pai? Ele disse, não, não é meu pai aquele lá. Mas e quem então? Não, o rapaz que estava na rua, sei lá quem quer, ele falou, vamos lá que eu vou te levar a cortar o cabelo de graça. Ah, você falou em Cícero, você corta lá sempre o cabelo? Corta. Mas ele corta bem, né? Corta bem o cabelo. Só que na última vez a orelha esquerda ficou um tanto assim, mais curta. É? Tio e sobrinho, ihu! O outro dia de novo eu estava ali. Quanto tempo o senhor leva pra me atender? Ele olhava pra mim. Só que tinha um cara que vinha todo dia. Vinha lá sentar, ficava um pouco e pedia pra ele. Quanto tempo o senhor vai levar pra protetê? dia. Pena já, pena! O senhor tava lá na rua, não tava mal pouco! Se umas duas horas e ele não cortava o cabelo, já saiu e ele passou mais um cara ali. Vou tentar mais uma vez senão me abandonando. Vou jogar umas pedras lá em baixo pra ele devagar. Capéu novo hoje, hein? É, a chapéu pra cobrir o cabelão comprido, não pode cortar segundo. Não! Não! Não, cara! Mas será o diabo? Agora vai! Espera quanto tempo o senhor leva para me atender? Não! Ele olhou no caderno?